E aí galera, os próximos só nos nós. Os próximos só nos nós já, senhorita. Vamos lá. Vamos subir ali. Para de novo. É vim, sentar e subir galera. Pode sentar, hein? Muito bem com eles, tá? Vamos lá, senhor. Cuida com o braço, pode pisar na barra. Vamos lá, vamos nós. Dá um negócio na gente, não dá? Eu estou fazendo mal. Segura. Eita, Deus. E vai um pouco torto aqui que eu sou mais pesado do que tu. Vamos embora. Vou ver se eu consigo filmar aqui todo o trajeto aqui para mostrar para vocês. O que é isso? Hum. Amor, acho que eu não vou conseguir fazer o... Um pouco medo. Tô muito medo. Não, não pode ter. Eu tô filmando você, ó. Tô. Tô rindo nervoso. Tô rindo nervoso. Eu nunca consegui fazer o... O vidro não. E tá subindo mais, tá subindo mais Eu vou fazendo alguns cortes aqui, galera, no vídeo Pra não ficar muito grande Porque todo esse percurso aí Dura em torno de 12 a 3 minutos Tanto pra subir como pra descer Vai segurando aí as coisas aí Tá bom? Eu tô E tu? Não muito Se olhar pra baixo é pior, menino Coisa boa, meu Deus Rapaz, eu vou dizer uma coisa Que dá um negócio, dá, viu Pra galera tiver Tipo fobia Alguma fobia de altura Ou de Não venha não Opa, chefe Você tá bem? Tô Não dá Lá atrás, lá Eu não tô muito mais Eu não tô conseguindo relaxar Não, relaxa Só Mexe o ombro Vai relaxando aí Como é que você quer voar de avião? Desse jeito Estamos chegando na mata Agora Vamos passar por cima da mata Agora, menino O negócio nosso Todo o percurso Já vamos com 4 minutos e 40 segundos E eu acho que estamos na metade só Mata fechada aqui embaixo, viu galera? Tá bem? Tentando Ó Meu Deus do céu Que beleza Alguém deixou cair um chinelo ali, ó Ó lá, um chinelo lá, ó Em cima da mata Já era É bom demais, mano Relaxou? Conseguiu relaxar? Um pouco Hã? E aí? Estamos quase chegando no final lá Como é a experiência aí? Legal Legal? Tu tá Não tá nem se mexendo direito E cada vez mais ficando mais alto, ó Juazeiro lá no fundo Rapaz, é interessante como esse bicho passa aqui, viu Nessas toras aqui, meu Deus Olha, 7 minutos já e estamos subindo ainda Já relaxou? Sim, agora sim Já? Agora sim Eita Boa É bom, viu? A galera ali embaixo Aí, ó Vamos ver como é que ele passa aqui Vamos lá Vamos lá Que coisa, rapaz Mas é alto, né? Parou, homem Parou Parou Para, Renan Vai parar Relaxa É, bom demais, mano O mulher falou que tá morrendo de medo ali, descendo ali, ó Ixi, quando chega aqui é mais alto Porra Parou de novo Não, vamos ver Quem é que para? Quem sabe? Ah Ai, meu Deus Senhor Rapaz, deu uma balançada aí, viu Rapaz Opa Ai, Senhor, o que foi? Não Já vai, relaxa Vamos embora Essa balançada aqui é Essa balançada é o bicho Rapaz, aqui é alto Aqui chega alto, viu? Porra Ui, meu Deus Eu tô filmando aqui a experiência real aqui, galera Olha a cara da... Ei Tá ruim Real aqui, galera Aqui não tem enrolação, não Aqui a reação é real É alto, galera Nesse ponto aqui é alto Acho que é o ápice mesmo da altura aqui, viu? Muito alto Está estralando ali Que abeíço Olha 10 minutos, galera O passeio dá mais de 10 minutos É muito tempo Pra... Se alguém tiver Medo de altura Eu tô falando O negócio é Pesado, galera E aqui ainda é alto Muito alto Olha Que negócio Bom, galera Mas... O que eu tô achando Muito bem feito Muito bem estruturado E... E a sensação é muito boa, viu? Uma sensação... Diferente Para E aqui já em cima da serra, galera Olha lá embaixo Bacana, bacana, bacana De verdade Muito bom Eu tô tentando fazer cara de plenitude Mas não dá Oi? Eu tô tentando fazer cara de plenitude Mas não dá Por quê? Então vamos Como é que nós vamos voar De avião É pior O... 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 Dá aquela sensação De sustentação, né? Na... No estômago, né? Já em cima da serra mesmo Em cima mesmo E aí, pessoal Coloca os pés pra trás da grade Por favor E você seguir a direita Naquela placa ali de saída, tá? Beleza Pode descer, gente Valeu Valeu Obrigado E é isso aí, galera E olha Não percam o próximo vídeo Que eu vou estar mostrando pra vocês O borboletário que tem aqui em cima No mirante Que é o primeiro borboletário Do estado do Ceará, galera Então não percam o próximo vídeo Então um forte abraço Obrigado pela audiência de vocês E até lá